ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é morta a facadas na Zona Norte e a companheira dela é presa suspeita de ter cometido o crime. Mutirão carcerário vai avaliar processos de 5.600 presos no Estado. O agente penitenciário da cadeia pública é preso ao tentar entregar armas, drogas e celulares aos detentos. Vereadores de Manaus voltam ao trabalho e sessão é marcada por manifestações. E ainda crianças se arriscam por esmolas no trânsito da capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma mulher foi morta com 15 facadas no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. A companheira dela é suspeita de ter cometido o crime e acabou presa. A vítima foi Andressa Souza dos Santos, de 29 anos. A suspeita de ter cometido o assassinato é Leila Jerônimo Assunção. Segundo os vizinhos, elas tinham um relacionamento e moravam nesta casa. Elas trabalhavam todas as duas e saíram cedo as duas. A mulher foi morta com pelo menos 15 facadas. Ela ainda tentou se defender, mas não conseguiu. Tem nos braços, nas mãos, que são as defesas. Tem no peito, na mama. São várias perfurações. O irmão da vítima também morava com elas. Ele trabalha à noite e encontrou o corpo quando chegou em casa na manhã de hoje. Ele não falou nada, disse que ele viveu normal e que tinham relações, discursionalmente, de casal. Esta moradora do bairro conhecia a mulher que é suspeita de ter assassinado Andressa. Ela vinha aqui, uma boa, a gente arrumava as coisas para ela, peçada. Ela vinha comprar a sovelheta aqui em casa, vendia. Ela brincava com isso aqui, ela dava as coisas para os meninos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só em janeiro deste ano já foram registrados 459 homicídios contra a mulher. E a maioria deles acontecem na zona norte da capital. A região mais populosa da cidade, e assim, em uma ordem decrescente, a zona leste e assim por diante. Então, provavelmente, nesta análise, simplesmente numeral, o índice de mortes, o índice de mortes que são de vítimas, mulheres, independente de ser homicídio ou feminicídio, provavelmente se encontra-se na zona norte. A suspeita foi presa no centro de Manaus e levada para o 26º DIP. Segundo a polícia, uma perícia vai ser feita no cabelo que foi encontrado na mão da vítima, para saber se é mesmo de Leila Jerônimo Assumpção. Começou hoje um mutirão da Defensoria Pública. 76 defensores estaduais e federais vão avaliar os processos de 5 mil detentos do sistema prisional. As ações vão ser concentradas nessa sala do Centro de Convenções Vasco-Vasques. 76 defensores públicos do Amazonas e de outros estados estão envolvidos. Pelo menos 10 mil ações penais de presos provisórios e condenados do Amazonas devem ser revisadas em 10 dias. Nesse primeiro momento, os defensores públicos estão analisando os processos para dar o encaminhamento necessário. Depois, eles vão visitar as unidades prisionais do Estado e entrevistar os presos. Como os processos no Amazonas estão virtualizados, os defensores vão ficar todos aqui nesse prédio e vão analisar os processos individualmente. Na segunda semana, a ideia é que, depois dessa primeira análise, nós comecemos a visitar as unidades prisionais. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública para ajudar a conter a crise no sistema prisional que começou com a rebelião no dia 1º de janeiro deste ano, quando 64 detentos foram mortos nos presídios de Manaus. De orientações de como o governo federal pode estar junto ao Estado e o Estado pode demandar ao governo federal para que ações positivas para o enfrentamento desse momento de crise possam ser, de fato, implementadas. Esse diagnóstico vai ser entregue ao Ministério da Justiça e aos demais órgãos aqui do Estado, revelando as impressões da Defensoria Pública e as propostas daquilo que pode ser melhorado na execução penal. Processos de 5.600 detentos vão ser avaliados. A ideia é diminuir a população carcerária e o número de presos provisórios no sistema prisional do Amazonas, que está 40% acima da média nacional. Uma proposta, na semana passada, de súmula vinculante no STF, pedindo para que casos de tráfico em que não haja hediondez, que o crime não seja, que envolva pessoas primárias de bons antecedentes, que as pessoas possam deixar o sistema penitenciário para um outro tipo de tratamento. A ação vai custar ao governo federal R$ 290 mil. Depois do Amazonas, outros estados devem receber o mutirão. Foram presos aqui na capital dois foragidos da penitenciária agrícola de Monte Cristo, que fica em Boa Vista. Quando aconteceram as rebeliões, eles já haviam escapado. Walter Irton de Almeida Silva, de 49 anos, estava foragido da penitenciária Monte Cristo em Roraima desde 2010. O Maxwell Castelo Branco fugiu em novembro do ano passado. São duas pessoas que praticaram o crime de um triplo homicídio, que foi o caso do Walter Irton, né? Está foragido do sistema prisional desde 2010. E o Maxwell está envolvido em roubo e homicídio. Também é integrante do PCC, que lá em Roraima estava agindo contra policiais. Segundo a polícia, Walter Irton trabalhava como mototaxista em Manaus. Tirou a habilitação aqui no estado e a gente conseguiu localizar o endereço dele e conseguiu efetuar a prisão. O Maxwell veio para a capital a pedido do PCC. Durante as prisões ocorridas em Roraima, dos seus parceiros, várias fotografias com armas de grosso calibre foram apreendidas, fotografias de armas sendo exibidas pelo Maxwell. Foram três meses de investigação. Maxwell deve retornar para a penitenciária de Roraima. E Walter Irton deve ser encaminhado ao centro de detenção provisória na BR-174. Um agente penitenciário foi preso tentando entregar dinheiro, drogas e celulares para os detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É o destaque do nosso giro de notícias. O agente foi preso quando chegava para trabalhar na cadeia pública ao tentar entregar para os detentos maconha, mais de mil reais, 16 celulares e outros materiais. Hermes Alberto Júnior, de 62 anos, disse à polícia que foi contratado para levar o material e iria receber mil reais. O Tribunal de Justiça vai julgar 160 processos de tentativas de homicídio e homicídio. Vão ser 216 réus. Entre eles está o narcotraficante João Branco, líder de uma facção criminosa aqui do Estado. Ele está em um presídio federal. O julgamento dele estava marcado para dezembro do ano passado, mas foi transferido para o dia 28 de abril. Ele responde pela morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em março de 2014. Cinco acidentes de trânsito foram registrados nesse fim de semana aqui na capital, todos graves. Um deles na AM-010. Dois motociclistas bateram de frente e morreram na hora. Aqui na capital foi uma mulher que morreu na noite de sábado, depois de bater em outro carro na Cachoeirinha. Daqui a pouco a volta ao trabalho na Câmara, que foi marcada por manifestações. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.